15 mil reais é muita coisa não tenho 15 mil reais não tenho eu sou pobre não tenho dois mil reais tá em banco tá em poupança oi é Itaú que dá para os encargos eu não sei uns 10 minutos não sei mas deixa eu falar com a gente deixa eu falar com a minha esposa então tá oi mas fala calma querido oi você tá achando que eu sou otário rapaz olha só e outra coisa eu não tenho nem esposa bicho eu sou homossexual cara oi